Cumprimento a presidente desta casa, a senhora Elza Romoda, cumprimentando-a, cumprimento os pares que aqui se encontram, os ouvintes da Rádio Guaíra, os internautas, público que nos honra com a sua presença, Ferroquina, meu amigo, companheiro aí, batalhador, muito obrigada pela tua presença, Dona Tereza, cumprimentando a senhora, eu estendo meus cumprimentos a todos os filhos que aqui estão, o genro, a nora, toda a família. Rogério, a guarda municipal que está conosco, muito obrigada por vocês estarem novamente aqui. Fizeram falta, viu? O Israel, presidente do sindicato. O Ricardo, também, que se faz presidente. O Sérgio, presidente da Ágape, que é a Associação dos Cadeirantes. Enfim, todos vocês que aqui estão, os moradores aí da Santa Paula. Olá, pessoal também da Vila Rica, que aqui está também. Nossos agradecimentos pela presença. É muito bom a gente ter a Câmara, sim, com vocês aqui. Isso nos alegra, nos entusiasma e nos deixa mais animados para trabalhar. E a presença de vocês aqui nos diz que vocês estão realmente preocupados com a situação da nossa cidade. E é dessa forma que a gente trabalha. Temos que trabalhar juntos, vereadores e população. Então, sejam sempre muito bem-vindos a essa Casa de Leis. E os que nos escutam em suas casas, que venham, venham prestigiar as sessões toda segunda-feira, às 20 horas da noite. Eu gostaria de estar ressaltando aqui sobre a minha indicação, onde eu solicito os pontos de ônibus, que seria a cobertura e o banco. Nós vemos que várias são as localidades que necessitam, porque quem depende do ônibus, ele depende no sol e depende na chuva. E nós temos grandes problemas que, principalmente, as crianças, alunos, funcionários, que são dependentes desses ônibus escolares, acabam, por muitas vezes, se molhando, porque moram distantes, porque não têm um ponto de ônibus. Na minha indicação, eu solicito, no geral, ponto de ônibus para a zona urbana e ponto de ônibus para a zona rural. E eu coloco, pontuando aqui, alguns lugares que eu estive e que eu vi a real necessidade emergencial desta construção. Eu sei que não vai ser imediato, mas há uma necessidade de uma licitação para que seja efetuada a construção desses pontos de ônibus. Na Vila Parco Hortência, na frente da escola, no Maracajú dos Gaúchos, que as crianças e os adultos também, que precisam do ônibus, não têm um ponto, não têm um local para ficar. No Cruzeirinho, também necessita do ônibus, que a maioria que vem trabalhar aqui, que são funcionários e alunos, não têm onde ficar também. No Incruzo Louveira, conversando com o Laércio, também a necessidade, quem conhece lá sabe do que eu estou falando. E também na Vila São Domingos. São todos os pontos que o ônibus escolar passa. Então, a gente vem solicitar essa construção do ponto de ônibus para que o Executivo, como eu disse, eu creio que não será imediato, por conta que terá que licitar. Mas que olhe com cuidado, que olhe com carinho a essa comunidade rural, a esse público que necessita de estar esperando o ônibus para a locomoção. Bem como a vereadora citou, a locomoção, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, a gente tem que estar preparados e bem amparados. A legislação é bem clara e nós estamos aqui para fiscalizá-la. Também fiz uma indicação onde, nesta indicação, eu gostaria de estar realizando uma homenagem póstuma ao nosso amigo, que eu acho que aqui, se não todos, a grande maioria teve a oportunidade e a grandeza de poder conhecê-lo, que é o seu Antônio José de Paula. Talvez pelo nome vocês vão estar indagando. Quem é? Mas é o nosso popular Botinha, lá do Cruzeirinho. E eu venho solicitar essa homenagem onde eu gostaria de estar indicando a rua principal, a estrada principal que liga ali o São Domingos, após o Tatori, até Oliveira Castro, que é aquela estrada principal com o nome do Botinha. Ele que veio, chegou em Guaíra com os seus pais. A emoção é grande em falar dele. Ele chegou em Guaíra em 1961. Ele nasceu no dia 11 de dezembro de 1944. Natural de Muzambinho, de Minas Gerais. Ele é filho de Oscar José de Paula e Sofia Torlai. E em 1961, ele chegou aqui com a família dele. E eles compraram essas terras no Cruzeirinho. Ele casou-se com a dona Tereza, que aqui se encontra. e deixou-nos agora, dia 27 de dezembro de 2016. Com seis filhos. Filhos esses que são, grande parte, funcionários públicos, que aqui também se encontram. E que devem ter o orgulho do pai que teve. E com certeza, tudo que ele ensinou, vocês estão trajetando na vida de vocês. A dona Tereza, que sempre acompanhou, que foi uma mulher virtuosa, que trabalhou lado a lado na agricultura. O Botinha, ele viveu da agricultura. Ele sustentou a família dele através da agricultura, através de muito suor, através de muito trabalho, trabalho honesto. trabalho este que nós tivemos a oportunidade de conhecer. E esse homem tinha um coração tão bom, que no momento em que a família dele comprou essas terras no Cruzeirinho, eles logo cederam um espaço dessa terra comprada para a construção da igreja São Sebastião. Também cedeu espaço para fazer o campo de futebol daquela comunidade. e ainda o centro comunitário. E sempre foi um membro atuante daquela comunidade. Essa pessoa a qual eu falo é merecedor, digno da nossa homenagem, digno de ter uma rua com a nomenclatura dele, sendo deixada para os familiares. o exemplo que ele foi vivo, que eternamente durarão no decorrer da caminhada de vocês. Então, eu deixo aqui a minha homenagem a vocês, Dona Tereza, os filhos, a Nora, o Genro, todos os familiares que eu sei que acompanharam e vivenciaram tudo de bom que ele pôs no dia a dia. Esta seria a minha indicação também para essa noite. Meu muito obrigado, senhora presidente, seria isso. Volto nas explicações pessoais. Senhora presidente, eu retorno a essa tribuna para dar continuidade da minha fala e quero iniciar com os agradecimentos. Quero agradecer ao nosso diretor de obras que está sendo bombardeado hoje aqui com tantos pedidos e dizer que realmente Luiz, cadê o Luiz? Ele está sendo assim porque estão solicitados, porque têm mostrado o resultado imediato. E quando se trabalha, a gente acaba botando firmeza e acaba cobrando bastante do diretor. Uma vez que essas cobranças nós temos que começar a direcionar ao secretário para que o secretário determine, senão nós vamos sobrecarregar o menino e que eu estou vendo que ele realmente está sendo sucateado com tanta coisa. Mas eu quero deixar aqui os meus parabéns, porque eu havia pedido também para ele umas lâmpadas que estavam queimadas, onde as ruas estavam bastante escuras, e ele já imediatamente fez a troca e eu passei antes de vir para cá, passei para verificar e está trocado. Então, meus parabéns, Luiz. Também estendendo juntamente a parceria com o Dante, que também é outro funcionário que eu tenho que expressar meus agradecimentos, que é o diretor de limpeza, que ele também atendeu um pedido de uns terrenos públicos que estavam dando para esconder uns leões. Ele realmente foi e fez a limpeza. Eu quero deixar meus agradecimentos a esse trabalho que ele desenvolveu e também me acompanhou no Roosevelt, onde eu havia feito a indicação solicitando uma sinalização para que possa diminuir o fluxo de veículos, a velocidade dos veículos. Ele acompanhou podendo ver o que realmente dá para fazer para que nós possamos aumentar a segurança dos alunos que transitam, bem como a comunidade em geral. Eu quero agradecer, quero expressar também meus parabéns para a equipe, diretoria, diretora da Cultura, Marli Jardim, juntamente com a equipe dela, que desenvolveu a primeira fase do concurso para a Rainha da Festa das Nações, sexta-feira, onde eu estive presente com alguns pares, e que foram selecionadas dez meninas lindas e que vão poder estar aí dia 29, sendo uma delas escolhida para nos representar como Rainha da Festa, a 41ª Festa das Nações. Quero parabenizar a Marli juntamente com a equipe dela, o Luiz Carlos, Luiz Dias, pelo trabalho que desenvolveu com as meninas, o Júnior, Oswaldo Júnior, que é o presidente também da Festa das Nações, pela coragem e o desafio de ser presidente. Quero também parabenizar a Comeg, as mulheres da Comeg, que é o Conselho de Mulheres, que realizou no sábado um maravilhoso jantar em comemoração ao Dia da Mulher. Foi muito bom, teve ali desfiles mostrando o que nossa cidade tem no comércio de Guaíra. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns a toda mulher da Comeg e parabenizando a Marta Mendes, que é a presidente, e estendo a todas. Não poderia deixar também de solidarizar com o pedido da Elza em relação aos abastecedores da água do Bugre, São Domingos e Água Verde. Estaremos aí, amanhã, Elza, verificando como vai estar a situação. Que ter possibilidade de fazer, a gente sabe que tem. O secretário tem que determinar é tempo para fazer. Não adianta ter possibilidade. Isso nós sabemos. nós queremos prazo. Porque tem a situação imediata. Essa questão da rua Jânio Silva Quadros, que o nosso amigo Sandrinho falou e nosso amigo Agnaldo falou, também recebia essas fotos, é vergonhoso a situação daquela rua para os moradores. Bem como as demais que aqui já foram apresentadas. Então, se o resultado é levar o prefeito para tomar chuva e molhar o tênis, nós vamos ter que levar ele para metade da cidade, molhar o tênis e tomar chuva para que realmente as coisas caminhem. Quero também... pedir um minuto. Um minuto, nobre vereadora. Muito obrigada, senhora presidente. Para também expressar, Agnaldo, que eu também fui procurada em relação a essa superlotação do ônibus, conversando com o Sandrinho, a Elza, as pessoas estão realmente preocupadas, tanto o trabalhador, quanto o usuário. Realmente, eu particularmente não tive o acesso, mas fiz um compromisso, estarei honrando hoje esse compromisso para ver a veracidade dos fatos. E, tendo essa veracidade, estarei procurando o diretor de transporte, bem como a secretária de Educação, a pessoa da Francielle e a Mauri, para que nós possamos estar vendo a possibilidade de estar colocando outra linha para poder realizar o transporte, porque nós não podemos deixar nenhuma vida em perigo. Seria, acredito que seria isso, senhora presidente.